A divulgação científica em novas plataformas tecnológicas foi abordada em forma de cases no terceiro painel do Encontro Mídia e Pesquisa 2017. O evento foi realizado em novembro pelo Embrapa em parceria com a Secretaria de Comunicação da Uricamp e Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade. As novas plataformas tecnológicas trazem muitos desafios à divulgação científica, mas também muitas oportunidades. Veja a seguir alguns exemplos. A Embrapa tem uma tradição de comunicação da ciência, não é algo novo. A Embrapa vai fazer 45 anos e ao longo desse período todo a Embrapa se estruturou para fazer comunicação da ciência. Então hoje ela tem uma rede de comunicadores espalhados por todo o Brasil que fazem divulgação institucional, que fazem divulgação que a gente chama mercadológica e fazem também divulgação da ciência. E essa divulgação da ciência adota estratégias variadas. Tu tem desde o uso das redes sociais até programas como visita de estudantes a centros de pesquisas para conversarem com pesquisadores, ouvirem como funcionam os laboratórios, há pesquisadores que vão nas escolas e aí tu tem várias outras coisas. Tu tem uma agência de notícias, tem revista científica, tu tem atuação forte com a imprensa para divulgação nas mídias tradicionais. Então é um conjunto de ações que é resultado desses anos todos de trabalho em divulgação da ciência. A atuação em rede e padronização da ética está no cerne da comunicação da empresa nacional. Tu tem autonomia para o teu planejamento local, tu faz ações com tranquilidade locais, tem independência e tu te apoia na rede e a rede te pede apoio teu também. Então é um sistema muito interessante que garante de um lado autonomia e de outro uma retaguarda que te dá, por exemplo, todo tipo de apoio para te desenvolver ações locais. A gente segue os padrões de ética da organização, a gente não costuma ter nenhum problema com isso porque ele é um daqueles documentos, a Embrapa é muito boa nisso, que regulamenta, que regula as práticas de cada profissional. Daniel Bramatti, repórter do Estadão, comenta as técnicas, ferramentas e perspectivas do jornalismo de dados, que inclui coleta, interpretação e visualização dos conteúdos. O risco das fake news é você difundir uma informação que não tem base, uma informação falsa, uma informação distorcida. No jornalismo de dados, a gente tende a trabalhar com dados oficiais, com um nível de confiabilidade razoável e a gente tem como prática questionar os próprios dados. Se você encontra uma distorção, um dado que não encaixa com o que você vê na realidade, você tem que, às vezes, chegar ao ponto de deixar de fazer uma investigação porque os dados são inconsistentes. Você pode aplicar ao jornalismo aquela noção de que você tem uma hipótese e que você tem que comprovar ou derrubar essa hipótese. E você faz isso indo aos dados. Você experimenta, você verifica se a sua previsão se confirma ou não. A guerra de narrativas nos meios digitais e recursos de interatividade multimídia, como as reportagens 360, passam também pela discussão sobre distribuição de conteúdos na rede. Como a distribuição desse conteúdo hoje sofre num ambiente onde você tem a iniciativa, a monetização de conteúdo muito à frente. Então, assim, como um cientista, como uma instituição, consegue hoje produzir um conteúdo e fazer com que esse conteúdo de fato chegue à audiência, uma vez que as plataformas hoje, se você não tem um conteúdo impulsionado, um conteúdo patrocinado, as pessoas não têm acesso a essa informação. A gente hoje tem uma distribuição dentro de bolhas, né? Como é que a gente fura a bolha? Eu acho que a gente tem que perseguir, buscar as nossas audiências e construir as relações com as nossas audiências, usar as ferramentas da própria tecnologia. Enfim, como é que... é quase um ativismo, né? Hoje o exercício de distribuir conteúdo, né? Eu acho que tem um exemplo, por exemplo, dos próprios coletivos ativistas que vem construindo isso dentro das próprias plataformas. Eu acho que isso é um exemplo a seguir. E eu acho que é um pouco esse caminho mesmo de buscar os pares e buscar essa redistribuição de conteúdo entre os pares. Eu acho que tem um exercício de construir caminhos em paralelo. Então, buscar, por exemplo, a construção de podcasts, construir newsletters. Eu acho que tem alguns outros caminhos que a tecnologia permite em que você consegue tentar furar um pouco a bolha e sair da bolha de dentro da rede social. Próximo dia Apoio 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 Apoio